Saulo, a Bíblia diz que quando Saulo se converte, que ele se converte, ele conhece a Cristo, caiu dos olhos dele escamas, como se fossem escamas dos olhos dele. Caiu. Por quê? Porque ele estava cego espiritualmente. Até para nós se convertermos, depende do Espírito Santo se revelar a nós, como se revelou a Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus falou, Pedro, não foi carne, não foi sangue que te revelou isso aí, mas o meu Pai que está no céu. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, não é na base da força do braço. Paulo diz, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra potestades, principados e forças dominadoras do resto do mundo. Ou seja, a nossa luta é contra demônios, então a nossa luta é espiritual, é oração, é consagração, é jejum. Não é na força do braço. Até para uma pessoa se converter, não é você enchendo o saco da pessoa, falando para ela todo dia. Todo dia a mesma coisa. Você tem que ir para a igreja, isso não converte ninguém. Você tem que orar pela pessoa e quando Deus tocar no seu coração, quando o Espírito Santo mandar, ali você vai falar algo para aquela pessoa sobre Deus. Mas voltando aqui sobre o assunto para a gente não fugir, Paulo diz, eu plantei, a Paulo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é nada, é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, placa de igreja não é nada, de assembleia, não, não é nada, isso aí é CNPJ. A igreja precisa de uma placa para ter um CNPJ, só isso. Mas Paulo está dizendo, nem Paulo é nada, nem Apolo também é nada, mas Deus que dá o crescimento. Outro dia estavam lendo que até para nós nos arrependermos dos nossos pecados, é Deus, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Olha para você ver que tremendo. Eu não me arrependo porque eu quero. Eu falo, olha, eu acordei de manhã cedo e falo, olha, eu vou me arrepender porque hoje eu acordei com vontade de me arrepender. Não, se eu fizer isso, é porque o Espírito Santo está me conduzindo ao arrependimento. A bondade de Deus está me conduzindo ao arrependimento. Então, eu gostaria de deixar esse vídeo bem claro para explicar o seguinte, que a religião, muitas pessoas não sabem o que significa religião. A religião, ela enquadra a pessoa de uma tal forma, que a pessoa fica meio que presa aquilo, presa. Então, é a mesma coisa. É como eu disse no começo do vídeo, vai para a igreja segunda, quarta, sexta, domingo, senta no mesmo banco, canta o mesmo louvor, volta para casa, aí, mas lá fora faz tudo errado. Trai o marido, fica falando palavrão, não obedece o patrão, o serviço.